Música Olá, muito bom dia pra você. Em um intervalo de apenas dois dias entre boletins divulgados pelo setor de saúde, Patos de Minas registrou 69 novos casos de dengue. O total de casos positivos subiu para mais de 500 em meio a mais uma epidemia da doença. Daqui a pouquinho mais detalhes e você vai ver também. Jovem é morto a tiros do bairro Quebec, em Patos de Minas. O crescimento do PIB de Minas Gerais em 3,5%. Os preparativos para o lançamento da Fena Milho que acontece neste sábado. Hoje é sexta-feira e o 30 Minutos já está no ar. Música Um homem de 22 anos foi baleado e morto no início da noite desta quinta-feira no bairro Quebec. Por volta das 18 horas, Igor Brandão, de 22 anos, conduziu uma motocicleta pela Rua 12. E quando foi entrar na Avenida Ronaldo Fernandes de Souza, no bairro Jardim Quebec, ele foi surpreendido por quatro homens em duas motocicletas. Os garupeiros armados teriam descido e abriram fogo contra Igor. Acionamos a perícia e foi constatado que quatro indivíduos em duas motocicletas efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o Igor e que desses disparos, seis acertaram ele, sendo cinco nas costas e um na parte frontal no queixo. A companheira da vítima disse à polícia militar que o homem tinha saído para comprar leite para a filha. Igor possui algumas passagens pela polícia. Nós conseguimos fazer os levantamentos e o Igor tinha algumas passagens policiais. Agora, levantamentos ainda da provável motivação do crime ainda está sendo levantado preliminarmente. Ainda não tem-se a certeza da motivação desse homicídio do Igor. Igor deixa a esposa que, segundo informações, está grávida e, além disso, deixa também uma filha de dois anos. Os homens que praticaram o crime fugiram do local. Conseguimos já fazer alguns levantamentos aqui, em conversas aqui e diligências. Já conseguimos identificar aí prováveis autores e características das mortos. Agora são formações preliminares, né, que nós estamos continuando aí fazendo levantamentos para poder encontrar, identificar e prender os autores desse crime. A polícia agora conta com a ajuda da população para seguir com as investigações. O local em que ocorreu o crime não possui câmeras de segurança. Como o local aqui, a princípio, não tem câmeras de vigilância, né, e se não for as informações da população para auxiliar a polícia militar, né, nós não conseguiríamos aí fazer os levantamentos necessários para poder identificar os autores do crime. A seguir aqui no 30 Minutos, o SAMU Regional alerta para trotes e ligações indevidas que atrapalham a prestação do serviço. Música O Boletim Epidemiológico da Dengue publicado nesta quinta-feira pela Prefeitura mostra que Patos de Minas registrou 69 novos casos confirmados da doença em comparação ao Boletim Extraordinário da última terça-feira, quando foi confirmada a primeira morte no município em decorrência da Dengue. Agora o total de casos positivos subiu para 512, como você vê aí no boletim que está na tela. As notificações estão em 1.549, enquanto 360 casos estão aguardando resultados laboratoriais. Olha só, o SAMU Regional passou a divulgar informativo com os dados do serviço prestado, né. O levantamento, no entanto, chama a atenção para a quantidade de troces. Buscando dar respaldo para a população, o CIS Reúno, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste, publicará informativos mensais sobre os atendimentos prestados pelo SAMU Regional. Esse informativo tem a proposta de levar para a população um conhecimento maior do que está sendo realizado, né, aqui no consórcio. Então a gente apresenta lá a quantidade de ligações recebidas, quantidade de trote, quantidade de ocorrências que sejam clínicas, traumas, psiquiátricas, pediátricas. Também a gente faz esse balanço geral e alguns comparativos com os meses anteriores, né. Para a coordenadora de recursos humanos do SAMU, Luísa Braga Magalhães, a palavra-chave do informativo mensal é a conscientização. É muito importante para nós esse informativo e também importante a conscientização da população. Atualmente nós estamos fazendo aí a adesão do projeto SAMUzinho, né, em parceria com o Nipam. E a gente pretende levar a conscientização para as escolas, para as universidades, para a população no geral, que a gente entende que isso vai nos auxiliar bastante em relação aos chamados também que são recebidos, né. A gente ainda percebe que temos recebido corriqueiramente muitas ocorrências, muitos chamados que não são atribuições do SAMU. E esse projeto vai nos ajudar a levar esse conhecimento para a população. Além da necessidade do entendimento do serviço prestado pelo SAMU, outra preocupação do CISREUNO são os trotes telefônicos endereçados à 192. Desde a implantação do SAMU nós já atendemos mais de 27 mil, né, atendimentos, socorrências. Dentre esses, mais de 900 atendimentos, na verdade, ligações foram em trotes, né, que na maioria das vezes a gente chega a mandar a ambulância, porque o que está passando ali para nós nas informações e na ligação, a gente não está vendo do outro lado, então a gente tem que cumprir com o nosso dever de estar enviando a ambulância. Somente no mês de fevereiro, 263 trotes foram registrados. Coordenadora médica do SAMU, Nayane Moreira, afirma que a brincadeira de mau gosto pode custar vidas. Trote é crime, então a gente tem que ter uma conscientização maior da população sobre isso, porque enquanto a gente despacha uma ambulância com trote, uma vida está sendo perdida, muitas das vezes, uma ocorrência, um acidente, né, com vítimas fatais, às vezes, porque a ambulância está empenhada num trote e não numa coisa grave, né, um AVC ou um infarto, por exemplo, que a gente já teve situações assim, das ambulâncias estar empenhadas e chegar a ligações de trote, a gente enviar, e outra ocorrência que precisa, mais grave, a gente não tinha no momento. O número para acionar o serviço móvel de urgência é 192. É importante utilizá-lo sempre com prudência e responsabilidade. Para acompanhar o trabalho do CIS Reúno, siga a conta arroba CIS Reúno SAMU no Instagram. É, e continua sendo um absurdo, né, mais de 260 trotes, né, para um serviço tão importante, tão urgente, para poder atender pessoas que estejam tanto dentro da cidade, como também nas rodovias que cortam a região, né. É um absurdo. Mas vamos ao nosso giro de notícias desta sexta-feira. A estimativa preliminar do PIB de Minas Gerais para 2022 totalizou 924,7 bilhões de reais. Na comparação dos últimos 12 meses com o resultado acumulado no ano, houve crescimento de 3,5% no Estado, valor acima da taxa de expansão observada no cenário nacional, que foi de 2,9%. Em 2022, o PIB de Minas representou 9,3% do produto agregado nacional, incremento de 0,1 ponto percentual no comparativo com o ano anterior, quando representou 9,2% do PIB brasileiro. Com isso, o PIB de Minas Gerais teve a maior representação no cenário nacional dos últimos 20 anos. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.574 da Mega Sena, realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. Os números sorteados foram 12, 17, 43, 44, 48 e 60. O prêmio acumulado para o próximo concurso está estimado em 45 milhões de reais. Os acertadores da Quina recebem 41.754,98 reais. E a quadra paga aos acertadores 926,70 reais. Em apenas dois dias, a Receita Federal recebeu mais de 2 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. Até as 17 horas de ontem, foram enviadas 2.164.378 declarações. Neste ano, o prazo de entrega mudou. Teve início no dia 15 e vai até às 23h59 do dia 31 de maio. Na sequência aqui no 30 Minutos, tem a previsão do tempo. Mais de 6 mil famílias perderam imóvel neste início de ano. Orinade Influência. A Clínica e Laboratório Mais Exames está com a semana da consulta com descontos especiais para você. Consultas médicas com valores de tabela SUS, endocrinologista, dermatologista, ortopedista, oftalmologista, ginecologista, clínico geral e muito mais. Por apenas R$ 160,00, parcelamento em até 3 vezes, sem juros no cartão. Já é incluso aí o retorno médico em 30 dias. Na Clínica Mais Exames, cuidar da saúde é prioridade. Então aproveite este mês da mulher para cuidar da sua saúde e ainda concorrer a duas airfryer. Uma para você, outra para sua mãe. Seja particular SUS ou convênio, faça você também as suas consultas, viu? Ligue já no 3814-1616 ou no 99862-1616 e agende aí o seu horário. Cuidar da saúde é prioridade. Por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Um número triste e também impressionante. Mais de 6.500 famílias perderam seus imóveis só no início deste ano no país. Em Minas Gerais foram mil famílias, de acordo com a Associação dos Mutuários do Brasil. O motivo? A dificuldade de manter as parcelas do financiamento em dia. Carla foi surpreendida há alguns dias com uma carta de cobrança, avisando que seu imóvel poderia ser leiloado por causa do atraso do pagamento das parcelas de financiamento. Com medo de perder a casa, ela procurou por ajuda para tentar negociar a dívida. A pandemia complicou muito, aí eu não estava recebendo valor muito alto para poder pagar. Estava recebendo muito pouco, aí eu não estava com condições de pagar. Ou eu comia, bebia ou eu pagava. Minha menina pequena também estava ficando difícil, eu sou sozinha. A inadimplência imobiliária ocorre muitas vezes por desemprego e problemas de saúde. Quando o devedor atrasa mais de três meses o pagamento das prestações do imóvel, o banco notifica o proprietário por meio do cartório. O cartório vai até o devedor e notifica, permitindo que em 15 dias ele pague tudo que está em aberto, as parcelas em aberto, e mais as despesas de cartório. Se isso não ocorrer, o banco recolhe o ITBI, passa a propriedade para o nome dele e aí coloca nos leilões. São dois leilões públicos, o primeiro pelo valor de avaliação e o segundo pelo valor da dívida. O alerta é para que as pessoas tentem negociar os débitos do imóvel o mais rápido possível com os bancos, para evitar o processo de execução. Alguns programas permitem que o proprietário avise quando não conseguir quitar o financiamento, negociando uma nova data para o pagamento e evitando assim a perda do bem. Na própria agência onde foi feito o contrato, muitas vezes tem algumas ferramentas que podem ajudar o consumidor. Tanto aquele que está em dia e não vai conseguir pagar, é uma pausa de pagamento. Aqueles que estão atrasados, uma incorporação quer jogar para o final. Aqueles que têm fundo de garantia podem usar para pagar parcelas em aberto, até seis parcelas. ou depois de tudo isso, se ainda não resolver, ainda tem o poder judiciário. Mas, deixa como último esteio. Procura o banco, tão logo perceba que vai ter problema na frente. Carla está em negociação com o banco. O desejo agora é zerar as dívidas e ser feliz com as crianças no imóvel que sempre sonhou. Eu quero continuar tudo direitinho de novo. Eu não posso perder, é meu sonho, meu dos meus filhos. O sol prevalece entre muitas nuvens e o transporte de umidade de origem oceânica para o interior favorece a variação de nebulosidade em todo o estado. Pois é, vamos conferir como é que fica o tempo. Previsão do tempo. Para esta sexta-feira, a previsão é de céu com muitas nuvens no Alto Paranaíbe e Noroeste. O calor continua e a umidade relativa do ar fica em 40%. A temperatura máxima hoje em Patos de Minas alcança 30 graus. Para o sábado, mínima de 20 e máxima de 30 graus, segundo o IMET. Amanhã, em Vazante, os termômetros registram de 21 a 31 graus. Em São Gotardo, variação de 18 a 29. Em Presidente Olegário, de 20 a 31. E em Monte Carmelo, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. A seguir, aqui no 30 Minutos, os preparativos para o lançamento da Fenamílio, que acontece neste sábado. Neste sábado, a NTV transmite o lançamento da Fenamílio direto do Parque de Exposições, com toda aquela programação, com todos os detalhes que irão acontecer neste lançamento. E é de lá que fala a repórter Paula Mota. Bom dia, Paula. Bom dia, Odair. Bom dia, pessoal de casa. Exatamente, amanhã tem lançamento da Fenamílio aqui no Parque de Exposições. Eu já estou aqui com o Rafael, que é um dos produtores da festa. Vai contar um pouquinho primeiro para a gente sobre a preparação que está sendo feita aqui. A gente já observa que tem ali a montagem da estrutura. Bom dia, Rafael. Então, preparação já há mil aqui no Parque de Exposições. O que o público pode esperar aí desse lançamento? Bom dia, pessoal de Patos. O público pode esperar um lançamento diferente, com muitas surpresas. A gente está chegando com uma estrutura inovadora, com atrações entre o Mato Grosso, que é um público mais antigo, e a Bárbara, para mescar um pouco. E tem bastante novidade. E onde a gente vai lançar toda a nossa grade da Fenamílio 2023. E estamos com a expectativa muito boa. E vamos aguardar um público gigantesco aqui amanhã. É isso que eu ia te perguntar, né? A questão aí de venda de ingressos também. E essa questão já se espera, então, a expectativa é de um bom público para amanhã? A expectativa nossa aqui é de um bom público. E esperando todo mundo de Pato de Minas aqui. É, Pato de Minas e da região também, né? Porque a Fenamílio sempre movimenta aí toda a região do Alto Paranaíba. É uma festa tradicional, né? Já há muitos anos aí existindo. E depois da pandemia, agora tem que trazer novidades, né? Exatamente. E a gente também frisar que a gente abriu a venda dos passaportes. A gente abriu quatro dias. O pessoal está bastante animado. Nesses quatro dias a gente totaliza mais ou menos dez mil passaportes. E frisar que a abertura das vendas será no dia 22. É, agora é de março. E é isso. O pessoal pode vir preparado que vai ter bastante novidade. Algo que a gente nunca viu por aqui. É para a gente reforçar também. A NTV vai estar aí transmitindo a partir das 22 horas da manhã a festa, né? O lançamento da festa. Então, você que acompanha a NTV, canal 8.1, pode também assistir a programação. Que é aí uma parceria de longa data também, né? Da produção da Fenamilho com a emissora aqui em Patos de Minas. Isso. A NTV vai cobrir o evento. E já é uma parceria de longa data. E vamos ser parceria da NTV também na Fenamilho 2023. Perfeito. Então, para você aí de casa, reforçando amanhã a partir daqui às 20 horas na festa. Quem vai vir presencialmente acompanhar toda a programação. Fazer o lançamento aí da festa. Contando aí todas as novidades para esse ano. E para você de casa que não pode acompanhar. Fica ligadinho também na NTV, canal 8.1. Ou na internet, ntv.tv.br. Ou ainda pelo Facebook. Pois é, a partir das 22 horas na tela da NTV, você vai acompanhar. Todos os detalhes desse lançamento da Fenamilho. Depois de três anos sem Fenamilho. Está de volta a festa. E o lançamento, para saber, toda a grade de show acontece neste sábado. Como a Paula diz, né? Se caso você não puder ir ao par de exposições. Fique em casa e acompanhe em todas as plataformas. Seja pela TV, pelo celular, o computador. Dá para você acompanhar a programação aí da Fenamilho. Acompanhar essa festa de abertura da Fenamilho aí. Que vai trazer todos os nomes que estarão aí durante os 10 dias de festa. Nesse ano de 2023. Pode perder não, tá certo? Com esta, o 30 Minutos fica por aqui. Mas antes de chamar o Gui Boaventura. A gente vai falar sobre o Memorial Vita. Nós do Memorial Vita somos especializados em assistência familiar. Oferecendo acolhimento e amparo nos momentos mais delicados. Nosso foco é transformar amor em homenagem. Mantendo viva a memória de quem se foi. E proporcionando conforto e apoio a quem fica. Oferecemos aos nossos clientes benefícios em vida. E um atendimento cuidadoso e humanizado. Possuímos uma capela ecumênica que permite todo o conforto espiritual necessário para as famílias nos momentos de dor. Contamos com salas climatizadas e quartos confortáveis para recepcionar os familiares de quem deixou saudade. Além de um laboratório de tanatopraxia que dispõe de um time de especialistas aliado a recursos tecnológicos de ponta. Para que todo o processo seja realizado com o máximo de respeito às memórias de uma vida. Memorial Vita. Acolhendo famílias. Eternizando lembranças. Olha só, o Memorial Vita oferece a melhor estrutura para homenagens com planos a partir de R$ 33,00. Eternizando lembranças. Tchau, tchau.